Hoje a gente vai mostrar para você código de erro do equipamento R32, um K7 R32 de Fugita. Isso aí você não viu ainda, mas você vê aqui no canal Fala Refrigerista e no canal da Fugita. Fala Refrigerista! Seja muito bem-visto a mais um vídeo diretamente do centro de treinamento da Fugita. Leandrão, explica para gente um pouquinho como que a gente encontra os códigos de erro nos equipamentos da Fugita R32. Boa Maresia, os códigos de erro dos nossos produtos, eles podem estar no próprio equipamento, como é normal. Então ele tem aqui na unidade evaporadora, os LEDs vão ficar piscando. Você pode aproximar aqui, dá um zoom, então você vê os LEDs do equipamento apresentando o código de erro. Isso é algo muito comum que já existe. Nessa nossa linha K7 TEP, você tem um botão Service Check, onde você vai apertar e ele vai identificar o código de erro do equipamento. Como que ele vai funcionar? Então, através de uma caneta, então eu vou apertar esse botão Service Check, apertei ele e eu vou direcionando os códigos de erro. Ele irá bipar o código de erro, mostrando qual é o código de erro que está apresentando no equipamento. Um bip curto significa sem anomalia. Um bip mais longo vai apresentar anomalia. Vai apresentar anomalia do problema do equipamento. Então você vai passando por código de erro até apresentar o código de erro do equipamento. Vamos lá. Lembra do código de erro, Maresia? Se eu não tiver equivocado, eu acho que é 41. Vamos ver se está certo. Bom, exatamente, 41. Vocês viram que ele apresenta um bip mais prolongado, identificando o código de erro através do controle também. Essa função serve também para as máquinas K7 e teto com R32. Uma nova função para facilitar a vida tanto do instalador, também como o técnico, o cliente, que quer identificar o problema do equipamento. E é muito legal também, Leandrão, que a hora que ele dá o bip mais longo, começa a piscar os três LEDs da máquina. É onde faz a identificação do código de erro. Produção, mostra para a gente aqui os três LEDs. Agora eu vou dar um pouquinho, mas ele voltou ao código normal. Um timer, dois, três, quatro operação, que é o que dá aqui. Quatro operações e um timer. Isso é uma facilidade muito grande para a gente que tem campo, Leandrão. Maravilha. Esse é o objetivo. Quanto mais fácil identificar o código de erro, mais fácil a resolução do problema. Uma das vantagens dos produtos novos com R32 é só ir na posquila, identificar o código de erro ou o aplicativo. O aplicativo Mobile Technician. A gente tem nos canais da Fujifilm e do Falem Frigerista um vídeo falando como você utilizar o Mobile Technician. Maravilha. Leandrão, obrigado mais uma vez. Maravilha. 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 Obrigado.